Todos os anos no Brasil, de 41 a 69 bilhões de reais são desviados para a corrupção, de acordo com o estudo da Federação das Indústrias de São Paulo. É dinheiro que deixa de ser usado na saúde, na educação e em obras. Em 1992, o então presidente Fernando Collor sofreu o impeachment. Naquele momento, vários partidos e movimentos sociais se uniram em uma grande caminhada da cidadania. Infelizmente, alguns partidos políticos que participaram do movimento Fora Collor, quando chegaram ao governo, também caíram na sedução do dinheiro e do poder. Esses partidos mudaram de lado. Há mais de um mês, o STF julga o mensalão, onde dezenas de políticos e empresários são acusados de desviar dinheiro público. O esquema, denunciado em 2005 no governo Lula, derrubou os principais nomes do PT, inclusive o poderoso ministro José Dirceu. O julgamento do Supremo Tribunal continua e outros políticos poderão ser condenados. O crime dos envolvidos foi o uso do dinheiro público para a compra de apoio de deputados ao governo, entre 2003 e 2004. Mas o que o mensalão tem a ver com você e com Foz do Iguaçu? A coligação Outrofosa Tossívia é formada por apenas dois partidos, que são da esquerda verdadeira, partidos que têm histórias, que lutam por ideais e que não se vendem no tom alá da cá dos grandes partidos. Aqui em Foz do Iguaçu, a candidatura da coligação Foz Unida e Forte, por exemplo, é apoiada por todos os partidos que têm ligação com o mensalão, conforme a denúncia da justiça. Isso que se chama mensalão é uma prática comum na maioria das cidades brasileiras. O prefeito nomeia pessoas que são indicadas pelos vereadores, sejam eles seus parentes ou cados eleitorais. Além disso, ele acata indicações de obras que os vereadores querem que sejam feitas. Com isso, a Câmara torna-se dependente do prefeito e a população perde o seu principal instrumento para que seja fiscalizada a aplicação do dinheiro público. E aí Obrigado.